Música de introdução E aí galera, esse é o Terminario, oiôzaimasu! Bom, então vamos continuar aqui com nossos problemas otakus, né? Eu sei que você pode não se identificar com os nossos problemas, mas eu acredito que a maioria dos otakus Vão se identificar sim com os nossos problemas Música de introdução Hello Kitty é a coisa mais próxima de anime na sua cidade Pois é, eu sei que tem muita gente que às vezes mora no interior, que às vezes mora... Às vezes mesmo morando na cidade mora lá, mas pra aqueles lá que não tem nada mesmo Só tem a padaria na esquina e só, não tem nem uma banca de jornal, uma banca de revista pra você comprar seus mangás E você vai no shopping, a única coisa que tem no shopping é aquela loja da Hello Kitty lá que... Que é caro pra caramba, né, velho? Às vezes o cara tem que ir até um evento pra quando chegar no evento você não consegue nem comprar os mangás que você quer, eu sei Às vezes você só quer comprar uma camisa e a camisa que você quer comprar já era, você tá esgotado E a única forma de você comprar alguma coisa decente é pedindo pela internet Que você vai lá e toma um calote Recurso a deixar as pessoas entrarem no seu quarto Pois é, eu sei que tem muita gente que tem um monte de post, um monte de coisa grudada na parede Às vezes até uma folha sulfite colorida, sabe, com o anime lá, a foto do anime que você gosta, coisa e tal E aparece a vida, aparece assim, a amiga da sua mãe, a tia, aparece o avó, aparece todo mundo que não tem que aparecer em casa hoje E a primeira coisa que os caras querem fazer é entrar no seu quarto, não sei porquê, né, velho? Parece que os caras tem um radar, um sensor, sabe, tem que entrar no quarto desse moleque, tem que entrar no quarto desse moleque Justamente quando você tá com uns pôster pornográfico assim na parede, né, velho? Opa were perto! Opa were perto! Você se lembra de alguma cena do anime que começa a rir sozinho? Eu sei que todo mundo já passou por isso, às vezes eu se lembro de alguma cena muito mais muito engraçada do anime E isso no meio da onda, aí você começa a rir sem querer, você não consegue parar de rir As escolas não são legais como nos animes, eu sei o que você tá passando, eu sei o que você tá passando Porque assim, a gente sabe que nos animes o personagem principal é aquele carinha simples, normal, chatinho, sem graça né E ele é o centro das atenções E às vezes pode até acontecer aquele carinha bonitinho no anime, ele ser o cara mais chato, ninguém gosta dele E aí você pensa, caramba, podia ser assim comigo também né véi Eu podia tropeçar na escada e beijar o garoto e trocar de sexo também As vezes lê do lado contrário Eu sei que tá todo mundo acostumado a ler mangá no Brasil E assim, a primeira vez que você pega um mangá, você pega do lado certo né, quer dizer, você pega do lado errado Porque assim, a capa e a contracapa é a mesma coisa E assim, eu tava lendo assim a primeira vez, eu falei ué Ela atendeu o telefone aqui nessa página, aí na outra página ela foi lá Ela tirou o telefone do gancho, como assim? Depois que eu fui lá ler as instruções, que daí você tem que ler do lado da direita pra esquerda né Os quadrinhos também, são do lado da direita pra esquerda E as vezes você pega muito costume disso Talvez você não leia assim, sabe, da direita pra esquerda Mas as vezes você abre a revista da direita pra esquerda E acho que isso aí pega bastante costume no cotidiano dos otakus né Mas então galera, o que vocês acharam desse vídeo? Eu vou passando por aqui, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo Se preferir seu curtir, não se esqueça de se inscrever no canal Pouso! E aí Eu vou passar por aqui, se você gostou desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí